É, vocês acharam que o Tony Allen tava de brincadeira? CJ faz parte do primeiro time defensivo da NBA. First Team All Defense! First Team All Defense! Não sabe como funciona o mata-mata aqui da NBA, os playoffs. Eu vou deixar aí o primeiro link na descrição de um vídeo meu, onde eu expliquei como funciona a temporada regular e como funcionam os playoffs. Beleza, galera? Como vai funcionar aqui os playoffs. Então, vamos começar, vamos dar uma olhada nos prêmios da temporada antes de tudo? Olha aí quem foi escolhido MVP, o jogador mais valioso da temporada. Yeah, bitch! Carter Jr., MVP da temporada 2019. Jogou os 82 jogos sem lesão. 34 pontos, 7.7 rebotes, 11.9 assistências, cara. Olha aí, essas foram as médias do CJ durante toda a temporada. O Hulk do ano, cara, o novato do ano, Owen Hobbs, do Utah, com 12 pontos, 7 rebotes e nenhuma assistência, né? O sexto homem, cara, do ano foi o Hudgay. O Hudgay jogou também os 82 jogos vindo do banco lá no Sacramento Kings. 14 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. Lembrando que o titular da posição lá é o LeBron James, né? No Sacramento, certo? O jogador defensivo do ano, Anthony Davis, com 66 jogos. 24 pontos, 12 rebotes e 2 assistências. Lembrando que esse era um prêmio que eu estava buscando na temporada, né? Queria muito ganhar o prêmio de defensor do ano. O CJ ficou em terceiro na corrida de melhor defensor do ano, certo? Eu acho que o problema foi não ter colocado os 12 minutos para as médias ficarem iguais aí de todos que também estavam lutando, né? Pelo prêmio, dei mole. Esqueci legal. Bom, o Most Improved Play, o jogador que mais evoluiu, é o Brandon Knight, do Phoenix Suns. 17 pontos, 3 rebotes e 7 assistências, com 61 jogos, beleza? O Coach of the Year, cara, o treinador do ano, Michael Godrich, o treinador do Minnesota, né, cara? Já que nós aí, praticamente, de ponta a ponta a temporada. Primeiro time da NBA, Carter Jr., Chris Paul, Kevin Durant, Anthony Davis e Jalil Okafor, cara. Olha ali o Okafor de titular ali no primeiro time ideal da NBA, os melhores, né, os 5 melhores. Segundo time da NBA, Russell Westbrook, Damian Lillard, Carmelo Anthony, Lebron James e Mark Gasol. Olha o Lebron aí, ó, no segundo time, hein? Terceiro time, olha quem aparece, Stephen Curry, Kai Irving, Blake Griffin, Chris Bosch e Dwight Howard aí no terceiro time ideal da NBA, certo? Olha o primeiro time defensivo, First Team All Defense. CJ aparece aí no time. É, vocês acharam que o Tony Allen tava de brincadeira? CJ faz parte do primeiro time defensivo da NBA, First Team All Defense. Ahn, o segundo time, First Team All Defense! Ahn, o segundo time, ahn, Eric Black, so Chris Popol, George, Michael Kidd, Gilchrist e Dwight Howard aí no segundo time defensivo da NBA. No primeiro time dos rooks aí, jogadores criados pela 2K. Aí, não precisa nem falar, né, cara, a gente não conhece ninguém, ninguém, nenhum deles, né, todos os jogadores foram criados pela 2K. E aí são os times dos novatos, beleza, galera? Então, eu vou dar uma avançada aqui pra gente chegar nos playoffs e... Produção, tem aquela vinheta pra deixar todo mundo no clima? Bota aí! Música Música Legenda Adriana Zanotto É isso aí de volta aqui ao calendário, veja como ficou o chaveamento aqui dos playoffs, né? O mata-mata, do lado esquerdo, conferência leste e no direito, não, do lado esquerdo, conferência oeste e no direito a leste, né? Minnesota vai pegar Utah, Utah Jazz, Memphis pegando Oklahoma, os Clippers enfrentando New Orleans, Golden State enfrentando o San Antonio pela conferência oeste. E do outro lado, no leste, na direita, Cleveland enfrentando o Philadelphia, Chicago Bulls enfrentando o Atlanta e Orlando Magic enfrentando o Detroit. E por último, não menos importante, Brooklyn Nets enfrentando o New York Knicks. Olha aí, chegaram os playoffs mesmo sem o UCJ. E o Brooklyn Nets foi o terceiro do leste. Onde está o seu Deus? Vamos avançando então para o jogo aqui contra Utah, eu vou colocar os uniformes mesmo padrão, tá galera? Primeiro jogo, vocês sabem, vambora para a partida. Então eu vou chegar a dele, você deve, deve ter. Onde está a obra para o Brasil? Ok, eu já sou de fazer isso. Ok.. Évou certo. e a thought process behind have you ever played chess or checkers I play them at the same time I play my younger son checkers and my older son chess at the same time I have done that have you ever taken a bull by the horns while playing checkers yes are you answering yes to every question I ask and you know when he did it Ernie May 23rd how did you know Kenny because you do everything on May 23rd you're watching me Kevin Harlan, chess master take it look at that we will have a MVP ceremony the prize goes to him to the monster let's see to the great fans here tonight to the first class organization and to an all-star group of teammates you are the NBA most valuable player congratulations wow thank you thank you it's an honor to receive this award but first things first this isn't just me to the 14 guys on my team the great coaching staff you guys made this happen as much as I did thank you but most of all this is for all of you it's an honor to receive this award in front of the greatest fans in the world you support me so much to me and of course mama dad Yvette CC I love you guys this is for you too but now it's time to go out there and win this game so 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 let's go out there first game of the playoffs these are the playoffs baby sim iniciando os playoffs o pau come a criança chora e a mãe não vê vocês sabem né mata mata temos que jogar todos os jogos sérios então vamos lá contra o Utah bom time boa defesa vambora ó lá vem lá vem segura segura Taus Taus volta volta Taus faz aqui a parede pra mim vem isso garotito vai lá vai vai corre lá garoto vai embora vai se liga se liga do trabalho de pernas chegando a marcação esse é o novato do ano camisa 35 aqui uuuh uuuh ai não roubei pega ele ai quase quase vamos 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 segura segura não não tá marcada tá marcada defesa do Utah opa bora Taus pra enterrada Taus vai pra enterrada pra pô marcação marcação lockdown segura 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 lockdown lockdown ó lá eles ó Rubio lockdown opa pirulito roubado pirulito roubado pirulito roubado do Rick Rubio Rick Rubio calma vou ali vou ali devolve 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 vai stuckey ah stuckey Wiggins segura Wiggins Wiggins aqui vem vem Wiggins vem pode vir fake já foi já foi ai você tá falando sério da onde veio esse toco mano que merda hein o porno sabia ah meu deus do céu ai rapaz vambora volta 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 todo mundo todo mundo tá difícil cara a defesa dos caras é muito forte a defesa de Utah é muito forte opa pireleta roubado boa towns acabou Wiggins Wiggins voa Wiggins Andrew Wiggins ale yuppie com ele Andrew Wiggins no voo uh cross over segura segura uuuh no 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 ai não pega 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 peguei não peguei desculpa treinador amino uuuh look down look down defense look down defense não vai passar se liga gober boa gober já ia cornetar mano é boa gober boa boa gober tá de volta gober depois da lesão voltou logo pros playoff muito bom na hora certa ele voltou excelente bom vamos ouvir as palavras do CJ ele que acabou de ser nomeado MVP vamos ver vamos voltando então segundo quarto calma 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 Wiggins trabalha a bola trabalha essa bola boa gober 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 encosta aqui gober 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 Wiggins Wiggins olha o gober bora gober boa gober segura vai olha o gober espera gober chamou chamou olha o gober devolve isso uuuh calma segundo bola vem isso garoto podribli segura calma calma segura calma com a mão pro giro uuuh 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 olha o que ele fez meu deus se liga nesse giro que ele fez pra cima do rick rubio olha o rick rubio sofrendo nas mãos do cj olha isso meu deus calma nessa hora encosta aqui vem vem picovão 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 vamo pra onde vambora entra Wiggins aí refugou Wiggins pra 3 puxa 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 a marcação tem que puxar a marcação segura o homem é homem rubio é meu rubio é meu olha amino amino Wiggins pula ai Wiggins ai volta volta todo mundo 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 peguei bloqueado aqui não neném não na minha casa segura oh opa 3 pra 3 pedido de tempo marcação lockdown 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 defense boa olha o vão roubando a bola vamos Wiggins 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 flash pass pro Wiggins sem olhar sem olhar o passo pra ele deixa eu ver deixa eu ver como roubar essa bola opa pirulito roubado hora do show meu Deus Rick Rubio tá sofrendo ele que perdeu a vaga pro CJ Rick Rubio teve a bola roubada e o show time em Minnesota roubada 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 levanta 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 bandejinha bandejinha humildão é humildão né sempre fui humildão bora 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 pra dentro bora pra dentro segura oh ah não é um true book marcou bem true book marcou bem bora Carlos Antonio Stuckheim boa Stuckheim meu Deus como passa bem a bola Stuckheim hein vem segura segura vem 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 não no fundo no fundo boa boa passei um bandejinha reversa sempre bonito é sempre bonito deixa ele vir vou roubar de novo ó ó opa opa pirulita roubada da criança vamos pra 3 pra 3 pra 3 Rick Rubio tá sofrendo Rick Rubio tá sofrendo ó knockdown defense opa roubaram de novo de novo de novo stoquei foi falta isso aí isso aí foi falta ajuizada foi boa fiz uma linha de 3 hein não calma Rick Rubio cheguei 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 calma knockdown knockdown defense saiva only saiva only ai não acredito marca lá segura oh 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 cross over calma ai não 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 devolve aqui olha 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 o giro olha o giro de bola aro 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 pra 3 vambora 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 pedindo calma cd taus vai no post low post pra você olha o taus olha o taus se liga carlos antonio cidades vamos voltar vamos voltar ta chamando a marcação cd rubio vamos roubar opa hahaha mais uma bola roubada já perdi as contas aqui já perdi segura ai boa vambora vambora perez perez ai deus o aro volta 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 recompone recompone me recompone opa 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 o rick rubio vem oh caiu no jump olha 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 marcação da boa perez devolve devolve calma não não vai deu o aro ai meu deus volta volta vou pegar vou pegar vou pegar pulei todo errado vambora espera espera marcou bem marcou bem vem aqui volta vem aqui vem aqui isso faz a perez pra mim bora lavói do alen excelente jump excelente jump segura não 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 espera seja paciente seja paciente oh não não vou pegar vou pegar vou pegar vou pegar bloco bloqueado aqui não sou a lambesgoia bloqueado meu deus cara olha isso pediu calma pediu calma pediu calma tem que ter calma nessa aqui isolation se liga olha o CJ lá embaixo vem comigo no giro no giro no giro no giro deixa eu vir deixa eu vir deixa eu vir que eu vou pegar deixa eu vir que eu vou pegar knockdown amino fake rouba rouba dele meu deus cara roubou o perulito da criança vamos pra três pra três calma calma isso bate na massa vem calma passa 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 lá vai um pra enterrada finalmente finalmente pra enterrada vamos ali solta rapidinho vem isso passa lá dentro vai lá dentro vai lá dentro vai lá dentro isso isso ai errou voley que homem que homem vamos esperar vamos esperar calma segura isso trabalha a bola não não bora trabalha 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 aqui no low low push no giro ó marcou bem calma voley voley cabeça de garrafão que bola trabalhada vamos ah não ai dei mole dei mole desculpe desculpe bora faltando dois minutos e meio faltando dois minutos e meio temos que buscar quatro pontinhos aqui vambora Wiggins Wiggins é queria and one nesse lance hein queria and one nesse lance hein tudo empatado tudo empatado tudo em dois minutinhos cola nele cola nele Wiggins cola nele Wiggins Wiggins cola nele Wiggins Isso, isso, isso O Wiggins, o Wiggins Cheguei, uuuh, calma, calma, calma Calma, 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 double team, double team Fica nele, Wohly, Wohly, Wohly Pega ele, Wohly Ai Rubio, Rubio, Rubio Pra onde? Segura ele, cheguei Bloqueado, aqui não Neném Não na minha casa First team, all defense First team, first team, all defense Bora, vambora, vambora Faltando 40 segundinhos, hein Faz a parede pra mim, isso, Wohly, passa lá dentro Vai lá dentro, picado nele Não a Wohly, que homem Que homem Quero a bola Vem, 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 abre aqui, Minja, vem Isso, ele vai fazer falta? Vai fazer falta Vai fazer falta Vai pro lance livre MVP da temporada Vai pro lance livre 32 pontos já Caiu primeiro Caiu também um segundo Momento de tensão, mano Não podia errar esse free two aqui 107 a 104 Uma aposta de bola aí pro Utah, hein 2K, por favor Marcação, marcação Marcação Todo mundo marcado, hein 2K, Rubio Vamos roubar essa bola aqui, ó 2K, Rubio Oh, lockdown Ai, não acredito Pega ele Ai, não acredito Nesse mais um ataque, mano No rebote ofensivo Vocês estão de sacanagem Rubio Cheguei Não caiu Ufa, ufa, ufa Não caiu Vitória Vitória no primeiro jogo Ed do Minnesota Timberwolves, mano Vitória 107 a 104 Na última bola Duas bolas, na verdade Na mão do Rubio E o CJ estava nas duas, hein Duas bolas na mão do Rubio E o CJ estava nas duas Fastin Ao Difference Não tem jeito O moleque faz parte do primeiro time defensivo do ano Né Lutou pelo prêmio defensivo 34 pontos 7 rebotes 20 assistências 14 de 29 Eu estou tentando maneirar um pouquinho, galera Para o meu número não ficar tão inflado Mas O jogo está fluindo naturalmente, tá ligado Eu estou tentando não apelar muito Para não ficar muito chato Mas Infelizmente Nos playoffs Vocês sabem como é Tem que jogar sério Para valer Porque perdeu Está fora Bom Olha aí Então como é que ficou A box score Aqui do time 34 pontos para o CJ Como eu já tinha falado, né 26 para o Wiggins E 15 para o Carlos Anthony Taus Maravilhoso Todo mundo Nós três ficarmos acima de 15 sempre O time vai vencer Sempre Galera É isso Vou ficando por aqui Já espero que vocês tenham gostado Desse primeiro vídeo Aqui dos playoffs Não esqueça de deixar sempre O seu like Para apoiar a série E continuar me mantendo aí Motivado a trazer para vocês Mais vídeos de NBA 2K Beleza? Vou ficando por aqui Não esqueça também Deixar o seu comentário O que você achou Desse primeiro jogo Falamos em breve No próximo vídeo Valeu E fui No próximo vídeo 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 No próximo vídeo